Quem não gosta de desenho, nada dessas coisas é nerd. Levanta a mão e fala, não, eu gosto mais de você, tudo bem? Qual o seu nome? Aline, pode sair, por favor, que hoje... Aline, perguntei o seu nome pra te convidar pra você sair educada mesmo. Eu gosto de livros. Livros. Espera só um instantinho, eu preciso de um tempo pra explicar pros milênios o que é livros. Você, tô de camisa do Bob Esponja. Eu sou criança, eu sou criança. Não, tudo bem, a gente perdoa. Tem um menino vestido de vandinha ali do lado, então tá tudo... Eu vi que, na verdade, é um... Tudo bem. É, nossa. Quem te deu de presente? Oh, tudo bem com você? Bom gosto. Amarelo é sua cor, aliás, eu não tinha que falar. Você tá... Você tá mais pro Patrick? Eu... Gordo bobo. Gordo bobo com cinco pontas. Vai saber qual é a quinta, né? E como você chama? Jéssica. Jéssica. E ele? André. André, por que você escolheu uma camisa do Bob Esponja pro André? Quais eram as opções? É um presente, né? Eu vou nessas mais infantis mesmo. Tá, mas quais eram as outras opções que tinha, assim? Você pensou, Bob Esponja ou... É, Bob Esponja. Tinha Homer, que eu também peguei. Homer. Homer. Aí tinha umas coisas mais másculas, mas... Másculas, tipo... Másculas, tipo Capitão América e... Hulk. Opa, as pessoas estão falando que eu tô parecendo o ator do Hulk. Vocês acham? É verdade? Você acha que sim? Você acha que sim mesmo? É branco. Não é? Eu pareço o Funko do Mark Ruffalo. Claro que eu não pareço o Funko. O Funko é muito maior do que eu, né, gente? Você gosta de Bob Esponja? Assiste todos? É divertido, né? O que você gosta de Bob Esponja? Ah, claro. Eu queria poder comer um sanduíche de siri. Você queria poder comer um sanduíche de siri. De tudo que o Bob Esponja faz. Respirar embaixo d'água pra quê? Um pouquinho de siri. Eu não sei nadar direito. É, é verdade. Ele também não. Ele é uma esponja. Não sei se você sabe. Ele só fica lá. Mas eu adoro o Bob Esponja. Eu sempre falava. Se tivesse um canal que passasse Bob Esponja 24 horas por dia, eu ficava feliz. Eu descobri que tem. Chama-se Nickelodeon. E é uma loucura. Só passa isso. Mas eu gosto. É muito engraçado o Bob Esponja, né? É impressionante. O cara que inventou o Bob Esponja é um gênio. É muito engraçado as coisas, as comparações. Fora o Bob Esponja. Qual é o seu personagem favorito? Há muitas opções. Ah, Cavaleiro Zodíaco. Então, além de criança, você também é velho. Que merda, criança. O Cavaleiro Zodíaco, eu acho que foi produzido em 92. Não foi um negócio assim? Não é muito mais que isso. Foi antes. Já era antigo quando passou aqui, né? A Manchete comprou aquelas fitas, né? Um Schengen que vinha com jaspio. Tudo faltando no último episódio. O Cavaleiro Zodíaco, eu tenho impressão, primeiro que assiste na Manchete, veio sortido. Nem veio em ordem. Eles passavam e eu ficava pensando, mas o que aconteceu? Tinha dias que voltava a casa e dias que você falava, pera, mas faltam uns episódios aqui. Mas é esse ritmo de mangá, eles lendo ao contrário, a gente falava, ah, japonês é assim mesmo. Às vezes a história é assim, muito louca. E qual o seu cavaleiro preferido? Eu gostava do yoga. E yoga? O signo. Mas qual é o seu signo? Escorpião. E o Cavaleiro do Escorpião é o? Que bate com o rabo, né? Que bate com o rabo. Pela minha armadura, hoje sou eu. Uma graça essa roupa. Podem aplaudir a roupa. Gostei demais. Eu também ganhei de presente essa roupa. Ela viu quais eram os meus personagens preferidos e me deu essa. Meus personagens preferidos é RuPaul. Bette Midler. Eu não sou tão antigo pra gostar da Bárbara, mas a Bette eu gosto. Quem mais gosta de Cavaleiros? Deixa eu ver. Cavaleiros do Dico. É que eu assisti bastante, eu não lembro mais nada, eu parei mesmo. Você gosta de Cavaleiros do Dico e mais o quê? One Piece. One Piece. One Piece tem muita camiseta por aí, né? Eu só sei o que é. Eu não assisto, eu não tenho ideia. É igual a vocês. O silêncio diz muito sobre a plateia. Naruto. Quem não gosta de desenho, nada dessas coisas é nerd. Levanta a mão e fala, não, eu gosto mais de você. Tudo bem? Qual o seu nome? Aline. Aline, pode sair, por favor, que hoje... Aline, perguntei seu nome pra te convidar pra você sair educadamente. Eu não gosto, porque eu desconheço. Eu entrei nesse mundo agora. Entendi, você desconhece. Mas dá o quê? Alergia, urticária? Vontade de gritar, sai correndo? E do que você gosta, que não é dessa parte da cultura? Eu gosto de livros. Livros. Espera só um instantinho. Eu preciso de um tempo pra explicar pros milênios o que é livros. Gente, livros. Ah, coisa vintage. Aliás, a gente não é mais velho, a gente é vintage, tá? Eu fui no Ronivon, ele me ensinou. Vocês, milênios, Ronivon é um... Moço que tem um programa e a gente come de graça quando vai lá. Livro é ótimo. Eu sou... Eu fico feliz que eu entro numa livraria, gente. É um absurdo, inclusive. Nem sei se eu posso dizer isso. Mas eu entro e compro o livro, você acredita? Eu folhei e compro, volto pra casa com livros. Aí tô sempre... Eu tava combinando de comprar um aqui. É, o que você veio comprar? Do Afonso. Do Afonso. E o que você gosta de ler? Algum autor preferido? Uma franquia? É um nome novo, né? Assim, o universo. Porque na época que tinha a da Cristina, era franquia. A pessoa tinha um editor falando, escreve mais um daquilo, parrou. E ela, meu Deus, eu não estou rica o suficiente. Mas que eu sou velha e eu gosto de literatura brasileira antiga mesmo. Literatura brasileira antiga. Machado de Assis. Machado de Assis. Palmas para o Machado de Assis. Sabe por quê? Tá dando até meu tempo. Machado de Assis é um clássico. Quem acha que só porque Machado de Assis tem tipo um preconceito e nunca leu, é como se fosse um stand-up da época, não é? É maravilhoso. Porque ele escrevia, às vezes, em jornais e saía toda semana. Então ele tinha que fazer a pessoa comprar de novo pra ler. Então ele ficava quebrando a quarta parede. E era um jornal. Então ele ficava falando... Ele ficava falando coisas como se fosse stand-up. E tem um capítulo que começa. Eu estava vindo pra cá. E vocês não imaginam? Caro leitor. Ele faz piadas no meio. Ele é divertido. Quem mais? Quem você acha que é... Qual é aquela palavra? Pouco conhecido, mas devia ser mais. Pouco valorizado. Quem é desvalorizado na literatura brasileira? Que as pessoas nem lembram. A Gregório de Matos. A Gregório de Matos. Ah, mas é muito chato, né? Não é a Gregório de Matos? Triste Bahia, ó como dessemelhante. Estás estou do nosso antigo estado. Ah, do passo do futuro e do ano passado. É rebuscado, é duro. É rebuscado, é barroco. Barroco. Aí você gosta de um barroco. Eu vou. Tem gente que gosta também. Estão todos no X-Videos. E é maravilhoso. Proibidíssimo. Ele era proibido, Gregório. Gente, você conversando de literatura com uma pessoa. Enquanto isso, tem gente no quartel. Que doido mundo, né? Agora eu quero te agradecer por ter ficado aqui até o final e perguntar pra você se você é nerd de desenhos animados e filmes. Ou se você é nerd de livros, literatura nacional, mundial. Aí você conta pra gente o que você gosta. Porque eu vou responder. Geralmente na primeira hora do vídeo eu respondo mais e mais rápido. Mas eu tô sempre ali conversando e se inscreva no canal, que é muito importante pra gente.